Tua filha na calçada, sinto frio E quem passa pelas suas mães vê Assim como as águas correm para o rio Tô morrendo com o teu tempo pra viver Tô mais um menino triste que não sabe Dessa filha como veio e onde vai Eu só sinto uma tristeza que me entende Sinta a conhecer a mamãe e o papai Não sei o que é que eu vivo nesse jeito Só o papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou uma coisa assim Só sei que a minha calé nesse momento Um cobertor de folhetes de tempo E a minha cama no baixo do papai Quando às vezes sinto fome e sou esperto E lhes pôr uma carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos não tem Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu canguei E não sei o que é que eu vivo nesse jeito Só o papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou uma coisa assim Só sei que a minha calé nesse momento Um cobertor de folhetes de tempo E a minha cama no baixo do papai Amiguinhos que encontram na esquina Também sofre como eu a mesma dor E o encontro entre cor na idade linda É difícil entender o que é o amor O que é que eu vivo nesse jeito Não sei porque é que eu vivo nesse jeito Só papai do céu é seu perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha casa é nesse momento Um cobertor de fogas e do centro E a minha casa é um jovem jovem Não sei o que é que eu tô vendo desse jeito Só papai do céu é seu perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha casa é nesse momento Um cobertor de fogas e do centro E a minha casa é um jovem 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 E a minha casa é um jovem 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 jo